Fala galera, eu sou um cara qualquer, cara, eu tô cansado, viu, nossa, onde eu trabalhei muito, além de trabalhar muito, eu ainda cansei mentalmente de tanto responder retardado no Twitter, e a notícia que eu trago agora pra vocês é mais uma vez censura, ah, que tipo de censura, cara, tipo o que fizeram lá em One Piece, não chamando a álvida de gorda, ah, cara, na versão americana ele chama ela de vaca marinha, pelo menos assim, quando eu era criança a gente não chamava ninguém de gorda, a gente chamava de baleia, de vaca, de balão, então pra mim foi a mesma bosta, quem tá reclamando só tá reclamando porque quer ver lacração em tudo mesmo, aqui não, eu vou falar hoje da censura que teve em Bleach, e eu não sei se vocês gostam de Bleach, Bleach é um dos meus animes favoritos, e a gente tá tendo aí os novos episódios, né, da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, e agora sim vocês vão ver o que é uma censura, o que é uma mudança de fala que muda totalmente o sentido do que tá sendo falado, olha só, vis-mídia censura, diálogo obsceno relacionado a Gisele Gill, na localização global de Bleach, Thousand Year Blood War, que é o que eu vou falar, né, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, olha só, entre os muitos novos combatentes que entraram nesta guerra, está mencionada Gisele, uma Stern Reiter, Stern Reiter são os Quinches, viu pessoal, despreocupada cuja capacidade de controlar qualquer um que toque seu sangue nele, lhe rendeu o apelido de Zee, ou Zumbi, além de sua habilidade de manipular seus inimigos, Gisele também se diferencia de seus colegas Stern Reiter, por sua propensão ao cross-dressing, optando por se apresentar regularmente como feminino possível, então é um homem que se veste e age como mulher, olha só, e apesar dos protestos e gritos de muitos fãs online de Bleach, Gisele é na verdade um homem, e não um transgênero, por qualquer definição da palavra, durante uma sessão de perguntas e respostas em 2022, quer dizer, foi ano passado, realizada com membros de seu fã clube homônimo, Clube Outside, o criador da série Titi Kubo, que aliás, cara, desenha demais o Kubo, foi questionado diretamente, será que Gisele é na verdade uma mulher? Olha o que ele escreveu, Gisele é um cara, Gisele is a dude, então assim, olha só, o que aconteceu na cena que teve a censura? Tentando atrair aí o Shinigami Ikako, que é o carequinha, né, o calvo, pra cortá-lo e permitir que ela use, ela não, né, ele, ele use seus poderes, Gisele se apresenta como nada mais do que uma garota inocente desarmada, então ela usa esse, esse tropo feminino, de ser delicada, inocente, inofensiva, pra atrair as suas vítimas, olha só, na esperança de que seu comportamento pareça tão deslocado que seus oponentes se sintam compelidos a atacar primeiro e tirar a Sternritter do tabuleiro. Eu tô colocando as imagens aí do que aconteceu no mangá pra vocês terem ideia, tá, infelizmente para o manipulador de sangue, naquele que se tornou conhecido entre os fãs como o seu momento mais icônico, o parceiro de Kako, Yumi Chika, que eu sempre achei que era meio boiola, tá, sempre achei ele meio afeminado, pode ser que ele só se importe muito com sua própria aparência, mas, olha lá, o Yumi Chika, ele não morde, em vez disso ele responde as provocações de Gisele, revelando que não apenas vê claramente seu esquema, mas também sua tentativa para esconder seu gênero, aí olha só o que que Yumi Chika fala, um ato inútil, afirma o Shinigami, e já que estamos nisso, permita-me expor mais um de vocês, você se referiu a si mesmo como uma garota desarmada agora há pouco, mas você é homem, não é? Aí, o que que acontece? Ela faz uma cara esquisita, né, que com Gisele, surpresa com a sua dedução precisa, Yumi Chika explica a Sterling Ritter, e essa vai ser a fala censurada, pessoal, olha só a fala, o tanto que foi direta, reta e pesada do Yumi Chika, você pode pensar que escondeu isso, mas francamente, você fede a Semen. Então, ele simplesmente falou que o cara fedia a porra, olha isso, aqui ó, eu vou deixar as imagens aí, passando pra vocês, eu vou fazer o corte certinho. No entanto, em sua localização legendada da adaptação no anime da cena, conforme apresentado no 22º episódio da série, a Vis Media, que é a detentora dos direitos de Blit, que eu acho que também é da Disney, né, que a Disney comprou Blit, né, substituiu a linha icônica de Yumi Chika pela mais aceitável nas mídias sociais. Olha só o que trocou, você fede a Semen pra, olha só, eu sei que você está tentando esconder isso, mas é tão óbvio. Ele não chega nem a mencionar que é um homem. Isso sim é uma mudança drástica, pessoal, porque no mangá que eles legendaram, né, trocaram as legendas ali, eles pelo menos mantiveram a essência da fala. Eles não colocaram aquele negócio pesado de você fede a Semen, mas eles colocaram você fede a homem, que também dá na mesma, é a mesma coisa de trocar a gorda por vaca marinha. Agora você simplesmente falar, eu sei que você está tentando esconder isso, mas é tão óbvio. O que que é tão óbvio? Eu não entendi. Além disso, eles não apenas fizeram essa mudança nas legendas do episódio, mas a Vis Media também conseguiu que o dublador de Yumi Chika, de um Fukuyama, gravasse a fala para o lançamento internacional do episódio. É... Aqui fala que também teve outra situação que eles censuraram no mesmo episódio, né, em um momento que a Stern Reiter, né, ou Stern Reiter de Zelle, está falando sobre como ela fez a Bambieta, que é outra Stern Reiter, virar zumbi. Ela fala que no momento, né, que viu a cara da Bambi, Bambi ou Bambi, é... Ela ficou toda molhadinha. E o Yumi Chika, novamente, mete um... Não, molhadinha não, você quer dizer durão, né, remetendo ao órgão masculino. E na versão aí que a Disney fez, que a Vis Media fez, né, ele muda de estou molhadinha, que eu fiquei molhadinha, para fiquei animada, que muda bastante, né. Ficar animado é ficar excitado, ficar molhadinha é outro termo. E o Yumi Chika não perde a chance. Então, assim, para mim, isso sim é um tipo de censura. Tudo para agradar o politicamente correto, porque você acaba perdendo o sentido da fala. Agora vê se você consegue concordar comigo. Nenhuma, ele fala, você fede a sêmen. Noutra, ele fala, você fede a homem. É a mesma coisa do sêmen, só que com a palavra menos pesada, menos adulta. E na versão politicamente correta, ele fala, era tão óbvio. O que que é tão óbvio? Mas é isso aí, vocês estão assistindo Bleach? Eu amo Bleach, cara. Eu já li tudo, eu tenho todos os DVDs aqui, do que foi lançado antes da Guerra Sangrenta. E quando acabar todos, né, eu vou ver se eu compro os outros. É ruim que DVD a gente quase não usa mais hoje em dia. E por DVD ser uma mídia que cabe pouca quantidade de dados, tem esse tanto de DVD, é mais de 20 DVD que tem. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Tô bem cansado ainda do trabalho de ontem. A gente se vê na próxima. Não se esquece de se inscrever, deixar o like. Eu sempre esqueço de falar isso. Ah, desculpa, pessoal. Falou, valeu e até. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.